O Braga vai jogar em qualquer campo e perante qualquer adversário, sempre com a intenção clara de vencer. Disso não restam, parece-me a mim, dúvidas. Uma atitude corajosa, uma atitude atrevida, sempre com a intenção de conquistar os três pontos. Agora, nós sabemos também que vamos ter um adversário muito complicado pela frente. Para dar um exemplo, o Sporting de Braga, na última década, apenas ganhou lá uma vez. E nós temos este desafio. Temos também o desafio de tentar vencer e sair vitoriosos destas duas primeiras jornadas, o que também nos últimos cinco anos só por uma vez aconteceu. E por termos estes desafios, por sabermos que é uma equipa diferente da equipa que confrontámos durante a pré-época. Que é uma equipa muito bem treinada. Que é uma equipa que, a perder em Belém, por uma desvantagem de dois golos, acaba por conseguir o empate. Por tudo isto, nós sabemos que vamos ter um jogo difícil perante um bom adversário. Mas também me parece a mim, vamos ter um adversário que privilegia também, como nós, o bom futebol. E eu acho que quem for assistir ao jogo entre o Rio Ave e o Sporting de Braga, vai ter a oportunidade de ver duas equipas que respeitam o espectador, que respeitam o jogo e que, sobretudo, valorizam o espetáculo. Também contando com o apoio dos nossos adeptos, que no nosso jogo aqui em casa foram fenomenais, simplesmente sensacionais. E eu não esqueço o empurrão que eles deram à equipa. Portanto, parece-me que vamos ter aqui todos os condimentos para se realizar um bom jogo. Eu há bocado referi das dificuldades que o Braga tem sentido em Vila do Conde e estava-me a referir apenas ao Campeonato Nacional, mas realmente tem havido aqui um confronto permanente entre as duas equipas e que tem sempre revelado jogos equilibrados, jogos difíceis. E nós não estamos, obviamente, à espera de outra coisa, senão um jogo difícil perante um bom adversário. Não, não tenho. Até porque tenho aqui um conjunto de jogadores muito equilibrado do ponto de vista emocional. Para mim isto é um ponto positivo, haver cobiça em relação aos nossos jogadores. É sinal que eles estão valorizados, reconhecem a sua enorme qualidade, assim como eu lhe reconheço. Mas não tenho receio nenhum, até porque nós não provemos que haja nenhuma perca em relação a esses jogadores. estando satisfeitos com o que produzimos com o Nacional, acho que ainda estamos longe daquilo que eu pretendo. E como eu disse, há aqui espaço para evoluirmos muito. Vamos evoluir ainda muito, estamos no início de um processo. Reparem que houve mudanças significativas no plantel, mudança de treinador, mudança de ideia de jogo e tudo isto leva algum tempo, reconhecendo que já me deixou bastante satisfeito aquilo que apresentámos no jogo com o Nacional. Lá, logo...